Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vou ensinar uma receitinha pra vocês maravilhosa que é esse bolo aqui conhecido como toalha felpuda ou como bolo cremoso de coco maravilhoso, bem molhadinho, então se você quer aprender a fazer essa delícia fica aqui comigo até o final do vídeo, tá? Já vai deixando o seu joinha pra fortalecer o canal se inscrevendo se ainda não for inscrito e vamos parar de enrolação e vamos para o passo a passo pra fazer o bolo, gente, nós vamos precisar aqui de 4 ovos, 1 xícara e meia de açúcar 3 quartos de 1 xícara de óleo, 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento 100 gramas de coco ralado aqui eu tenho 250 ml de leite, o leite tem que estar morno, tá? ou em temperatura ambiente 1 colher de fermento pra bolo e vou usar algumas gotinhas de essência de baunilha lembrando que a xícara que eu estou utilizando aqui como medida é essa xícara aqui, ó, de 240 ml então, gente, essa receita é toda feita no liquidificador e nós vamos começar aqui colocando no liquidificador primeiro os ingredientes líquidos vou colocar aqui primeiro os ovos cheguei aqui mais perto pra vocês verem melhor, ó coloquei aqui primeiro os ovos agora eu estou colocando o leite morno vou colocar o óleo vou pôr também algumas gotinhas de essência de baunilha pode ser mais ou menos uma colher de chá vou colocar aqui agora o açúcar e vamos bater essa mistura aqui no liquidificador por aproximadamente uns 3 minutinhos pronto, gente, ó quem não quiser bater a farinha de trigo não precisa bater, tá? vocês podem misturar aí com espátula aí vocês colocam a farinha numa vasilha e aí vão acrescentando a mistura do liquidificador aos poucos mas aqui eu já vou bater tudo no liquidificador porque eu acho mais fácil e bem mais prático também então bora lá, gente, ó vou ligar aqui o liquidificador e vou acrescentando a farinha de trigo aos poucos gente, ó assim que eu terminei de acrescentar a farinha de trigo, né só bater mesmo pra poder misturar a farinha em seguida eu já acrescentei o fermento em pó, tá? dei uma leve batida e vou terminar de misturar aqui com a espátula pronto, gente, ó já dei uma pulsada aqui por último eu vou acrescentar o coco ralado acrescentei o coco ralado e agora eu vou misturar esse coco na massa e terminar também, né, de misturar o fermento olha só como que a massa cresce, ó gente, minha forma já tá aqui untada ela mede 35 centímetros por 22 aqui na largura e untei ela aqui, ó com margarina e farinha de trigo uma camadinha bem fina que é pra não deixar criar crosta aí no nosso bolo aquela crostinha que fica, né, por baixo aí vocês podem untar com óleo também e jogar farinha de trigo agora eu vou passar a massa pra forno e vou levar aqui o nosso bolo pra assar lembrando que o meu forno já está pré-aquecido a 180 graus eu liguei ele assim que eu iniciei preparar o preparo aqui, né, do bolo assim que eu iniciei aqui o preparo da massa eu já liguei o meu forno e deixei ele pré-aquecendo é muito importante pré-aquecer o forno antes pra que o nosso bolo ele tenha um crescimento bom, né pra que ele cresça bem pronto, gente, passei a massa pra forno agora eu vou levar pra assar e já volto pra mostrar o resultado pra vocês bom, e nesse mesmo copo aqui, ó eu vou aproveitar pra eu poder fazer a calda do bolo tá? eu vou colocar aqui, ó meia caixinha de leite condensado um vidrinho, ó, de leite de coco acrescentei também, gente, 250 ml de leite integral, tá? então vocês vão levar em fogo médio vão misturando, tá? vão deixar, assim que começar a borbulhar vocês desligam o fogo que a calda vai ficar pronta ela não vai ficar uma calda cremosa vai ficar uma calda mais líquida mesmo que é só pra gente poder molhar o bolo e ela penetrar bem no bolo, tá? e assim que ela estiver dando ponto vocês vão acrescentar o coco ralado como vocês percebem a calda, né, como eu falei ela não fica uma calda cremosa fica mais líquida mesmo o bolo já assou ficou no forno por 30 minutos como ele criou um pouquinho de barriga gente, eu vou tirar esse excesso aqui, ó de massa na parte de cima vou cortar já em fatias, tá? que é pra poder a calda penetrar bem no bolo em seguida eu vou pegar toda aquela calda que eu fiz e vou jogar sobre o bolo ainda quente que é pra ela poder penetrar bem depois eu vou finalizar com coco ralado em flocos o coco que você vai usar pra poder fazer a calda dê preferência pra usar aquele coco que é mais fininho, tá? e pra cobrir vocês colocam em flocos que vai ficar bem mais gostoso gente, assim que eu terminar aqui vou levar pra geladeira, tá? e vou deixar na geladeira por cerca de 5 a 6 horas pra ele ficar bem geladinho depois eu volto pra mostrar pra vocês como que esse bolo ficou gente, depois de algumas horas, ó deixei na geladeira aí cerca de 5 horas, tá? vou tirar um pedaço aqui pra mostrar pra vocês como que esse bolo ficou gente, o cheiro é maravilhoso façam na casa de vocês depois me contem aqui nos comentários o que vocês acharam se você estiver assistindo o vídeo e estiver gostando e ainda não deixou o seu joinha deixe o seu joinha e se inscreva no canal se ainda não for inscrito gente, o bolo ficou bem molhadinho super fofinho uma maravilha aí, viu? muito simples de fazer então não tem desculpa pra você deixar de fazer essa receitinha tirei aqui um pedaço pra mostrar pra vocês como que ficou ó, bem fofinho como eu falei bem molhadinho por dentro uma maravilha não tem quem não goste desse bolo uma ótima opção pra você fazer aí pra criançada tá? porque fica maravilhoso gente, vou finalizando mais um vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado dessa receitinha e que façam aí na casa de vocês depois vem me contar aqui nos comentários o que vocês acharam tá? mas façam mesmo gente, ó porque é maravilhoso então é isso a todos vocês meu muito obrigada fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo